E aí Deixa eu colocar ele no chão Lá apareceu, chique bem Dá tchau pro seu pai Dá tchau, dá tchau Dá logo, moleque Dá tchau, Linê, tchau Dá tchau Tchau Ah, Bruninho Manda beijo pro seu pai Manda beijo, tchau O jeito que tá fazendo lá em casa Beijo Vai, 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 vai É, fala papai Chama o pai Esse é o do Bruno É o meu neném É o neném do vovô Vai pro tio, é o neném do vovô Mas é muito bonito A mãe adora esse menino Mãe, tirando a série Mas é um menino que não chora Não dá trabalho Né, neném Quietinho, nenenzinho É arteiro só Ah, pois é, mas você é cuidado com os quietos Cuida com os quietos A mãe diz que ele só fica no colo Tá lá aqui, porque lá em casa ele nem liga Ê, menino lindo Chama oi vovô Chama oi vovô Chama oi 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 Onde aí Oi Onde é, Niki Manda andar Eu vou dormir agora porque a mãe não quer que eu trabalhe Vamos Isso Que horas você vai trabalhar? Vamos Seis horas Hoje? Ai, que belezinha, meu Deus do céu Manda beijo Faz Isso, senhor Que horas você larga de serviço, Paulinho? Meia noite Então, você vai ter como levar a Dê a semana que vem pra mim? Vai, dá tchau, meu pai Tchau, tchau, papai Não, sete horas ou sai, eu vou ficar lá seis horas Dê tchau Ele quer, ele quer Então vamos Dá beijo Dá beijo Manda beijo Ai, mas tem dia Manda, ele é Davi vai junto com ele Medo Tem que ir embora? Tem dia que ele vai nascer do naturalmente Davi vai junto com ele Vai, Lau, Lau Fica de pé O Davi vai junto com ele Oi Davi vai junto com você, você não dormiu Não, não dormo não Ah, sentou Não, não dormo não Não dorme Vamo lá Dança, 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 dança É isso, dança, vai Bruno Tiki, tiki, Bruno Tiki, tiki, da, da, da Ai, que belezinha Boa brincadeira de aventura Nenê Nenê Tiki, tiki, nenê Tiki, tiki, nenê Ele quer bagunçar com o dedo Olha lá, vamos Ai, o tênis dele, que belezinha Vamos, vamos, tio, vamos Pega, pega, tio Pega, 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 tio Vamos, deixa em dava aqui Vai pra lá, Débora Vamos Vamos, vai pra lá Vamos, tio Vamos Olha lá, tio, ó Olha lá, nenê, ó Olha lá, tio Vamos Vamos lá Vamos Vamos Buscar Ai, ele quer sentar Pega ele no colo, Débora, vai Olha lá, tio, ó Que amor, ó Porra, aqui, ó, o tio Dá tchau pra ele Ele quer brincar Dá tchau pras crianças, lá, ó E, ó Ô, Bruno, fica ali atrás do tio, ó Fica lá, Milena Só pra mim, você E, ó É, fica lá Ah, tá bom Tá bom? Tá Não, ele quer brincar agora Mas tu não vai descer Porque tá aqui Olha aí, ó, Camilena Praça, Milena Aí, Camilena beijo vó, beijo vó, beijo vó e beijo papai ai pati ó pega aí ó pega aí ó pega Bruno pega Bruno pega aí ó segura segura ai quer ver a criança joga 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 pro espalhinho a bola joga, joga pra mãe joga, joga bola joga gol gol tá joga nenê, mamãe joga 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 pra mãe joga agora aí ó isso joga tem que jogar aqui aqui Bruno é aqui joga joga pra mim 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 troca a bola joga pra mim tira a mão dela seca essa mão daí dá tchau aqui pro tio ô ô ô ô dá tchau pro tio Ô Bruno, faz o favor de dirigir esse carro, moleque Vai bater Tira a mão, Débora Bruno Tchau, Bruno Tchau, vamos para Porto Alegre Vamos pegar o avião Vamos pegar o avião Essa mesmo Tchau Tchau Vamos para casa Aqui, Bruno Amanhã vai rasgar o avião Bibi, bibi, bibi 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 Ô Bruno Muito louco, Bruno Cheio de anelzinho Cheio de anel Pronto, Débora